Música Fala meus queridos, sejam bem-vindos aos Portões da Nostalgia Quem tá falando com vocês aqui é Shinobu Oz e hoje eu vim trazer o maravilhoso joguinho que nós tô jogando essa semana E não vai perder essa, que você vai gostar bastante Mas antes disso, já vai deixando aquele like insano, frenético aí, que ajuda demais o canal E esse joguinho aqui, ele vai pegar você pelo laço, cara, você vai gostar disso aqui, hein É um trem bom pra nós, hein Galera, primeiramente eu tenho que agradecer a todo mundo que joga conosco no Discord aí Ao Coruja, ao MTK, ao Gabriel, todo mundo que tá aí com a gente jogando aí, tá Valeu demais pela força, esse é um jogo que sempre eu trago metas aqui no canal pra tentar trazer um jogo LAN É difícil, porque a gente quase não tem tempo, né Que é o famoso Blazing Sails, isso mesmo, tá É um gamezinho aí, galera, muito simples, muito fácil Aonde a empresa lançou uma ideia muito revolucionária, copiando outra, né Que é, todo mundo sabe, o Sea of Thieves, que tá famoso aí pela Hade, né Tem aí na Microsoft, é um jogão Só que é um jogo super pesado, viu gente E a gente aqui do canal tenta sempre focar em padrões que seja abundante A rodar todo mundo no seu PCzinho fraco ou mediano, né Já no caso Blazing Sails, ele é um jogo aí de pirata Aonde se situa em um Battle Royale, se você gosta também de Battle Royale Onde você vai cair pro chão, pra terra, pra água, pra eu vou decidir cair ali ou lá Ou lá no inferno, não sei Você decide onde você vai começar Nesse gamezinho aqui, ele pede um PC mediano, tá Então você tem que ter pelo menos uma 550 aí, TI Ou até antes disso, às vezes você vê requerimento aí no blog aí Tem tudo falando bonitinho aí, tá Galera, esse gamezinho aqui é viciante, tá É viciante, é da hora É aonde você tem o seu piratinho mais bonitinho aí Mais insanozinho aqui E você vai transformar ele num capitão lendário aí do mar, tá O jogo começa aí com você no barco É aonde você vem com saqueamento O famoso Battle Royale já tem aquele método de começar a partida Já saqueando tudo que você achar pela frente, né galera Então essa é a dica Não dá mole, já sai do barco Vai pegando tudo que você acha no caminho Tem flecha, tem pistola, tem bala, tem canhão Cara, tem tudo, tá Tem melhorias pro barco também, tá No jogo possui vários modos de jogo Batalha naval, que é o que a gente mais joga Que é onde vários barcos se encontram na partida E o pau quebra nos combates, né Vocês vão ver aí no vídeo, é muito foda Eu acho que é a coisa mais da hora Lembrando que você pode jogar com o seu time Ou lembrando que você pode jogar também no modo solo, né Você comandar o barco inteiro que fica um pouco mais difícil Mas os caras piratão brabo aí já tá experiente Então você desce essas velas brabo aí, meu Tira a âncara do caminho e bora velejar aí nesse barco aí Tornando a parada mais insana O jogo, galera, purim, é exploração Então você vai aí pelas ilhas abertas Explorando itens e recursos novos pra melhorar o seu barco Lembrando que cada vez que você melhora Você melhora o canhão aumentando o dano Melhora a âncora ficar mais rápida E outros apetrechos aí no seu barco Você pode e tem direito a escolher Eu acho que 4 ou 5 barcos diferentes estilos Barcos maiores com mais canhões Barcos menores com canhão frontal Que ajuda bastante também, tá O lance do jogo é sobreviver Quem ficar no final ganha, tá gente Então tô chamando o Geraldo WG Pra jogar com a gente aqui Vamos lotar a sala Entra no Discord aí, não dá mole Já consigo o seu no blog aí E bora entrar pra gente marcar Essa loucura aqui de Battle Royale, tá A gente tá jogando sempre aí no Discord Lembrando que todos os jogos LANs aí Funciona a partir de 4 pessoas a mais Se tiver mais que 4 pessoas A gente starta o play, bora Né, porque aí já fica uma coisa mais com graça Porque só jogar duas pessoas É um pouco sem graça, tá galera O mapa é muito grande Então necessita aí de mais pessoas pra estar jogando Então vambora Ajuda o WG E vamos jogar junto aí Vamos juntar o máximo de pessoas aí A alcançar a cooperação e o sucesso Quem sabe se não vira um barba negra no negócio Olha, esse jogo aqui realmente é um plágio aí Do Sea of Thieves de baixo orçamento, tá gente Claro, a gente espera aí Mais atualizações do game Infelizmente o servidor do jogo está morto na Steam, gente Oh, que tristeza Não existe quase ninguém jogando Pouquíssimas salas E aí, claro Nós aqui do WG Veio trazer mais informações pra você Lá no blog do canal Passa na descrição aí Acompanha o conteúdo E espera que eu vou dar o grito aí Do chamado pra começar a partida, hein Entra lá no Discord e conheça a galera Lembrando, pessoal Que o canal aí tem o lance de doação Tanto pelo blog Tanto pelo canal também, tá Se você quiser virar membro aí É muito baratinho Ajuda demais aí o canal A produzir mais conteúdos como esse aqui Por tudo isso Muito obrigado por você que acompanhou o vídeo até aqui Valeu Deixa um comentário Se você jogou o Jablazig Seus Ou não conhece Ou fez parte E quer jogar também Comenta aí Bora entrar no Discord E conhecer a galera aí Nas nossas redes sociais A dica mais importante Todo o conteúdo informativo Está no blog, tá gente Passa a lata Tem tudo descrito Fácil e easy Nada de mistério Beleza? Assina o sininho do lado direito Para você não perder de uma novidade Porque eu já estou indo Porque eu achei um baú de tesouro E o dinheiro está lá Você sabe, né Eu te espero Até a próxima Muito obrigado por tudo E chinopo desliga Galerinha Tamo junto Obrigadão Valeu E fui Caraca, será que tem um craque nesse jogo aqui? Você é louco O bichinho encontrar isso no mar Eita Transcrição e Legendas Pedro Negri